E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um dia desses eu tava fazendo as compras de casa no mercado Aí eu peguei as coisas, coloquei no carrinho, fui pra fila Aí eu comecei a reparar nas atendentes ali do caixa, né, que passavam as compras E assim, não vou dizer nem a maioria, eram senhoras Na faixa aí de 60, 70 anos, eram bem velhinhas, né Não vou nem dizer a maioria, porque praticamente todas ali que tava no caixa eram senhoras E eu fiquei pensando, caramba, nessa idade, assim, trabalhando E elas tinham que passar compras, sabe, depois pegar as cestas, que algumas estavam pesadas, né E eu fiquei pensando, caramba, é corrida aí, né, pra essa idade e tal Aí não deu, acho que duas semanas, no máximo um mês depois Eu fui nesse mesmo mercado E pra minha surpresa, assim, tipo Não tinha nenhuma atendente Só tinha uma senhora que tava olhando o pessoal passar a compra E todos os caixas estavam automatizados E essa senhora, ela só ficava olhando, assim E oferecia ajuda, assim, pra alguém que não entendesse o sistema, já que era novo e tal E a princípio, eu fiquei olhando pra ela e pensando Caramba, ela deve tá feliz, né Não tá mais fazendo tanto esforço nessa idade e tal Mas depois eu fui, tipo assim, reparando Ela tava com um olhar meio triste, longe Aí que me caiu a ficha, né Naquela idade, ela gostava de fazer aquilo Mesmo que fosse meio puxado Ela parecia que gostava Porque ali, parada Óbvio que ela não tá fazendo esforço nenhum Ela Ela não tava se sentindo útil Ela E também eu consegui, assim, tipo, ver medo, sabe Pô Os atendentes ali foram todos É Como posso dizer Mudados Foram tudo automatizados ali E eu vi, tipo, medo, assim Meio que na expressão dela Tipo A próxima pode ser eu Eu sou facilmente substituível Eu percebi isso no jeito dela Isso daí é só uma das coisas que ilustra Como o Japão Tem falta de mão de obra Eles não trocam Eles não automatizam Serviços, essas coisas Pra tirar o emprego dos outros Eles fazem isso porque o Japão Tem uma escassez de mão de obra absurda Aqui tem muito serviço Muito emprego Pra pouca gente Pra preencher essas vagas Então Acaba Tendo dois problemas Muito, muito grandes aí, né Primeiro é que Ficam muitas vagas abertas E o segundo aí Que os poucos trabalhadores Eles têm que trabalhar Mais do que O contrato deles Trabalhar Fazer as famosas horas extras E aqui Por contrato Quando você vai lá Assinar um contrato De trabalho Tá falando que Você tem que fazer Só as suas oito horas Diárias, né E que As horas extras Não são obrigatórias Mas quando você Entra na empresa Você logo vê que Não é nada disso Meio que O cara que não faz Hora extra Ele já é Olhado torto Os colegas Perguntam Você não vai fazer Hora extra, não Ele já é maltratado Então o Japão Ele já vem com isso Da cultura das horas extras Eu mesmo Nos meus primeiros Empregos aí do Japão Eu trabalhava Doze horas Literalmente Eu entrava As oito da manhã E saia As oito da noite E isso assim Sem contar O tempo que eu Levava pra me arrumar O transporte De ir e de volta Então ali no final Dedicava Em torno de Quatorze horas Só pro serviço Só pro trabalho E Eu chegava em casa Tão morto Mas Tão morto Assim De cansado Que a primeira coisa Que eu fazia Era deitar na cama E dormir Tinha dia aí Que Eu não tinha nem Força assim Pra tomar banho Eu só comia E dormia Isso acaba com a vida Da pessoa Porque Ela não tem Tipo Entretenimento nenhum Ela não consegue Ver um vídeo Na internet Que Querendo ou não Querendo Relaxa Ela não consegue Descansar Estudar Fazer alguma coisa Ela Chega tão cansada Que a mente Já não funciona mais E Isso não é Realidade só de brasileiro Não Realidade da maioria Das pessoas Que trabalham aqui As opções Do Japão Pra falta de mão De obra São quais Ou Ele Utiliza melhor Os trabalhadores Que ele tem Fazendo fazer Horas extras Incansáveis Ou ele automatiza A maioria dos serviços Apesar que existe Uma lei específica Que Certa porcentagem Do Comércio Fábrica Empresa Ela tem que ser Mão de obra humana Não pode ser automatizada Ou ele Contrata Estrangeiros Facilita os estrangeiros A entrarem Aqui no Japão E servirem de mão de obra Mas o Japão Ele é muito Assim Ele tem muito medo De mixigenação De misturar as raças De perder um pouco Da cultura Eu também não culpo Porque Se for pensar bem O Japão Ele tem mais de 3 mil anos De cultura Ele tem medo Que Aqui vire Uma algazarra Então Ele São poucos Os lugares Que contratam Estrangeiros E A maioria Aqui Dos brasileiros Que vem Para trabalhar Aqui São Descendentes Japoneses Os famosos Nikkeis E uma vez Eu perguntei Para um japonês Que trabalhava comigo O porquê Os japoneses Preferem contratar Os Os brasileiros Do que outras raças Que são até Às vezes Mais baratas Para eles Como Vietnami Chinês O pessoal Em geral Do sudeste asiático E ele me falou Que os Chineses Esses asiáticos Aqui perto Eles são muito Mal educados E que o japonês Ele Não saberia lidar Muito bem Com Com essas raças E o brasileiro Não Como o brasileiro Tem ali Mesmo que pouco O sangue Do japonês São descendentes Japoneses Eles preferiam Pegar assim Alguém que pelo menos Tenha um pouco De sangue Do próprio japonês É assim Das opções Ele falou A menos pior Seriam os brasileiros Então nessa resposta Que ele deu Já deu para perceber Que Eles não querem Misturar as culturas E os brasileiros Eles Só são escolhidos Mesmos Por que? Porque eles tem Um pouco ali De sangue Do japonês E passou Na tv japonesa Que até 2040 Se o governo Se o japão Não resolvesse Isso da baixa Taxa de natalidade A economia Do japão Iria entrar Em colapso Ia ser um colapso Sistemático Porque O japão A economia Ia para o brejo Aí Os estrangeiros Que estão aqui Ajudam Na economia Ajudam A tapar o buraco Ali Da falta De mão de obra Eles não iriam Ver mais valor No dinheiro Do japão Iriam também Voltar para os seus países Aí ele iria afundar De pouco a pouco Então o governo Ele estava tentando Está tentando ainda Aumentar a taxa de natalidade De todo custo Porque Para quem não conhece O japão É um dos países Que tem A menor taxa de natalidade Do mundo E Não é só isso É a taxa de natalidade Ser bem baixa Juntamente Com o que? Com alto número De idosos Até o japonês Brinca Não é só eu Fala que os velhos Aqui são imortais Então Os jovens aqui Que são Mãos de obra Viável O que que eles estão fazendo? Estão fazendo faculdade E eles não Não vão querer ser Balconista Atendente Secretário Não vão querer ser Repositor Então Eles estão fazendo faculdade Para que? Ser Médico Engenheiro Advogado Mas infelizmente Um país Não gira Só em torno Dessas profissões Por isso que eu sempre falo Que muitos dos problemas Aqui do Japão É relacionado A baixa taxa de natalidade Porque você Com uma baixa taxa de natalidade Você tem menos mão de obra Com menos mão de obra Você tem que fazer Você tem que tirar o máximo Dos trabalhadores Do peão Para que você consiga Ter o seu comércio Sua empresa Sua fábrica Funcionando Então você tem que fazer Ele trabalhar Igual um louco Aí O cara Fica estressado Praticamente Volta para casa Só quer dormir Não dá atenção Para a mulher A mulher Vai lá Carente Sem atenção Nenhuma Ela vai arranjar Um cara mais novo Um cara ali Que Se Se prontifica Para ela E geralmente Isso aí é uma história Normal aqui Acontece sempre Isso aí é Clichê aqui E o cara O marido Geralmente sabe Que a mulher Está botando chifre Nele E não fala nada Porque Ele sabe Que ele não vai ter Que ele não tem tempo Para dar atenção Para a mulher E ele também Não quer tipo Criar mais briga Ele já não tem mais força Para nada A vida dele É o trabalho dele E divórcio É muito mal visto É mal visto Tanto assim Dentro da empresa Socialmente E pelos pais Então é muito condenado Aqui o divórcio Então o cara Meio que Faz vista grossa Passa o pano E tudo mais E também assim No final de semana O cara Está tão estressado Tudo mais Ele acaba Não passando O tempo Com a família dele Com o filho Com a esposa Ele vai lá Ele No final de semana No sábado No domingo Isso quando ele Não trabalha Sábado Ele vai E quer sair Com os amigos Ir para o bar Entende Jogar alguma coisa Por causa do que? Do estresse Semana inteira Trabalhando Quase 12 horas 12 horas Todo dia O cara não tem Tempo para ele Aí Geralmente Também família Acaba de Trazer mais Problemas O filho Arranjando Problemas Uma esposa Também O cara Já está cansado De levar chifre Não consegue Nem Nem mais Olhar direito Para ela E no final Eles acabam Convivendo Não é que um Odeia o outro Nada disso Eles se entendem E isso parece Absurdo Ouvir isso Mas uma coisa Que a gente Tem que entender É que aqui É Japão E não Brasil No Brasil Uma coisa Dessas Daria Caso de polícia Daria Nem sei o que No Brasil Isso é uma coisa Totalmente inadmissível E o governo Sabe disso Sabe que a taxa De natalidade Ela tem que ser Consertada O mais rápido Possível E O que ele faz O que ele está Tentando fazer Para apaziguar Algumas coisas Para o Japão Não entrar Numa fria Entrar em colapso Econômico Ele está Igualando Os salários Está pedindo Para as empresas Igualarem Os salários Das mulheres Com dos homens Porque O Japão É assim Para quem não conhece Acha até um absurdo Ele Homem E mulher Exercendo a mesma função Geralmente Não ganham o mesmo salário Geralmente A mulher Ganha um pouco menos Ou as vezes Até bem menos Que o homem Fazendo a mesma coisa Que ele Isso daí É de tempos Não sei muito bem O porquê Mas isso daí É normal É cultural E Agora O governo Está pedindo Para equiparar os salários Criar Criar planos Criar planos De carreira Para as mulheres Porque a maioria Daqui Quando a mulher Ela casa E tem filho Ela vira dona de casa E o Japão Está tentando De todo jeito Assim Estimular 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 elas Criando Criando Creches Pedindo para Equiparar o salário Plano de carreira Essas coisas Inclusive Tem Está tendo Algumas empresas Que estão criando Creches Dentro Dentro Da própria empresa Para a mãe Deixar o filho lá E na hora do almoço Ela conseguir Lá ver Que está sendo Bem cuidado E tudo mais Para tudo isso Para ter trabalhador Porque tem muitos lugares Aí Que não está conseguindo Arranjar Não é da boca Para fora Tem muitos lugares Aí que está Passando aperto Para arranjar Mão de obra E o governo Ele Também pensou Assim Já que a gente Não está conseguindo Mão de obra A economia está parando Vamos colocar um monte De estrangeiro Aí Mas Nem é pela Falta de estímulo Do governo Que cada vez Ele cria Novos e novos planos Aí para Atrair estrangeiro Para facilitar Na verdade Porque Os estrangeiros Aqui Tipo Vietnã Mita Chinês Tudo quer vir para cá Tudo sabe que A vida aqui é melhor Porque no país deles Eles vivem ali Como posso dizer Eles vivem ali No No básico Aí sabe que no Japão Dá para ganhar bem Dá para ter uma vida boa E tal Então a maioria Querem vir Mas só que são poucas Empresas aí Que Estão aceitando Algum plano do governo Eles Estão muito relutantes Em ter funcionários Estrangeiros E a maioria aí Que aceita Funcionários Estrangeiros São quem São montadoras Manufatura Porque Falta de mão de obra Nesses lugares Uma montadora De carros É uma perda De É uma perda Muito grande E não Não é todo Serviço Assim Que se dá Para fazer com Máquina E quando vem Estrangeiro Trabalhar aqui A maioria Vai para a fábrica Porque é onde Que o japonês Precisa É onde O japonês Precisa Que os estrangeiros Tapem buraco O Japão Eu considero Ser um país Muito frágil Porque A gente tem Diversos Desastres Naturais Aí A gente tem O terremoto Terremoto Volta e meia Tem aqui Tem tufão Sempre passa Algum tufão Aí pelo Oceano Ou passa Em terra Por aqui Acaba Tendo vários Alagamentos Vários transtornos Que causa E o que mais Enche o saco É o gordinho Doido Lá da Coreia do Norte Volta e meia Também ele Sempre está Ameaçando Está atacando Míssel Aqui no Mar do Japão E A princípio Quando ele começou Com isso O povo japonês Ele ficava Muito Muito com medo Ficava muito com medo Porque Tocava sirene Tocava sirene Tem sirene De míssel Aqui Então É uma sirene De guerra É uma coisa horrível Mesmo que você Nunca tenha Ouvido Na vida Quando você Ouve essa sirene Tocar Você já logo Lembra de guerra Eu já ouvi Algumas vezes E tipo Meu coração Assim Bateu bem rápido Eu senti frio Parece que meu coração Ia bater Ia sair Da pela boca Sabe É uma coisa Que logo 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 Quando você Ouve Você já Sabe Que isso É perigo Então Antes Até Tocava Essa sirene Aqui no Japão Todas as cidades Tem O sistema De avisos Avisos de emergência Em caso De tsunami Ou míssil E antigamente O japonês Ficava assustado Mas agora Esse O gordinho Ele faz Tanta ameaça E está Soltando Tanto Tanto Míssel Por aqui perto Que O japonês Vê na notícia Assim E tipo Nem Nem mais Nem mais liga Porque É toda hora Que isso está acontecendo Então Eu considero O Japão Assim Um país Que tem uma economia Apesar da economia Ser muito boa É um país Que tem uma economia Muito frágil Porque Qualquer coisa Que aconteça E tem muitas variáveis Que pode acontecer Que nem eu acabei de falar Pode ir pro brejo A economia do Japão Então É um país Que assim Tem uma cultura Muito grande O Japão Ele Ele tem uma 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 cultura Muito grande Ele tem uma história Uma história Muito interessante Ele Exporta o que? Ele exporta Os principais Exporta a comida Exporta Os animes Mangá Cultura Mas mesmo assim Ele é um país frágil Eu estava comentando Que As empresas Elas tem a opção Ali de contratar Estrangeiros Mas a maioria Delas Não nos passa Nem na cabeça Elas preferem Tem japoneses E A princípio Parece assim Ser preconceito E xenofobia E Existe vários Diversos vídeos Inclusive meu Mas vou falar a verdade É hype isso Por que hype? Mano Quem saiu do Brasil Quem saiu do Brasil E veio pro Japão Não sabe O que é preconceito Xenofobia No Brasil Eu estava fazendo live Um dia desses Aí me falaram Uma coisa assim Que eu Que eu não sabia Porque eu já estou Algum tempo fora do Brasil Me falaram que É Eu teria que andar Com dois celulares E que fazer live Igual eu faço Não ia dar Eu ia ser roubado Tipo assim Em 15 minutos E falaram que eu tinha que andar Com dois celulares Um Teria que ser o bom Escondido E um teria que ser Aquele O celular do ladrão O decoy Aquele Celular falso E eu fiquei assim Tipo Espantado em ouvir isso Porque Eu não pensei Que o Brasil Estava tão ruim assim Entende Então assim No Brasil Você tem O preconceito E xenofobia Dos próprios brasileiros Com os brasileiros Entende E no momento Que você está Saiu pra outro país Você tem que entender Que você é minoria Você tem que entender Que Assim Esse negócio Vai rolar Mas Tem muitos brasileiros Aí que Tem a síndrome De vira lata O brasileiro Quer ir pro outro país E se achar O rei da cocada Quer ser tratado Igual Tipo Um cara super rico Famoso E tudo mais Mas não é isso No momento Que você é imigra Você vai morar Em outro país Você Você está Tipo assim Você é a minoria Ali Entende Você é um Cara de fora Ali Exatamente Um gaijin Porque A palavra Gaijin É do japonês É pessoa de fora Forasteiro Exatamente O que descreve O O brasileiro Ou Todos os outros Estrangeiros Que Que vem morar No Japão A gente sempre Vai ser a pessoa De fora O forasteiro E Enquanto o Japão Não arrumar Esse negócio Da natalidade Ou Está mais apto Está mais De cabeça aberta Contratar Estrangeiros Ele tem uma Grande chance Sim De A economia Falir O país Entrar em colapso O país Legenda Adriana Zanotto